Maria Eduarda Nossa, que nome lindo O que vai acontecer amanhã? Amanhã vai ser meu aniversário Seu aniversário? Quantos anos? Cinco Cinco aninhos Nossa, o que você quer falar do seu aniversário? Eu vou ser na minha escola Na escola? Aham Ah, que joia Sorvete Sorvete, vai ter sorvete no seu aniversário? Qual que é o seu sorvete predileto? Fala pra gente Eu gosto que vai ser rosa azul osso e amarelo Oi, hoje não você faz comida E agora a gente vai fazer um gel de aveia primeiro a gente vai fazer de cinco pessoas mais dois isso é sete sete pessoas o outro que você vai falar a gente coloca água depois leite Ah, depois o leite Tia Manda que água Pai Manda que água Depende o tanto de mingau Que água, minha filha É que vai fazer um mingau É? Mingau de aveia Então, peraí O papai vai ajudar aqui Põe um pouquinho de água Põe um pouquinho de leite também Leite depois E essa menina bonita aqui de blusa brasileira Tia, o que você está fazendo Tia Manda louça Tia Manda louça Nossa, todo mundo trabalha nessa casa Tia Agora a gente coloca o aveia para seis degrees Fahrenheit E espera um pouquinho A gente vai ver um show de uma princesa E o nome dela é Duda Duda Hora do show Dá um show aí A Duda vai fazer uma coisa Canta uma música Quer cantar uma música para Tia? Uhum Cata A janelinha fecha Quando está sobrando A janelinha abre O sol está aparecendo Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá 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 Ah, já pedi a música Tá bom Agora você Você sabe cantar Almoço Agora você Good job Duda Pra lá Pra cá E agora A gente vai Pegar uma espuna Não muito round Para a água Não Para a água Igual uma espuna Assim A gente vai A continuação Do mingauzinho Aqui De aveia E a gente vai Misturar Olha só Vai nos sais Para não grudar Papai Tá E faz um Oito E oito 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 Bisco Vou ligar a luz aqui Ó Oba Agora ficou mais clarinho Olha aí o mingau de aveia Gente Passar O mingau de aveia Em um minuto Pela grande cozinheira Fala seu nome Aqui pra cama Ana Marinho Ana Marinho E agora A gente mistura Depois de água A gente pode colocar Um pouquinho de leite Né tia Claro Sim Pega um leite É um foco especial Fat milk Fat milk é always bom E vai todo dia Ajudar você Tá bom Claro Não é um foco especial 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 Você coloca um pouquinho de leite Pra quando você ver que tudo tá bom Já tá bom Já pôs bastante Coloquei bastante Já E aí Agora A gente mistura Mais oito Mistura Um misturador Já tem Você pode ver todas as coisas A gente vai fazer os pratos Agora A nossa Gente Olha só Esse é um tempo Muito especial Uma cozinha muito linda Com três bonecas brasileiras Uou Que lindo Eu comecei tudo A gente vai divertir Em TV Crianças Como que pode aprender A ver Como que cook Mas Vocês não iam Tentar isso Quando mamãe Papai Não dá Tá Agora E aqui está O nosso Beautiful Mingau de aveia Que o nosso chefe Misturou pra gente Vamos dar o clé pra ele E agora A Duda já fez Tudo ali E sabe quem vai comer também O gato Tem dois gatos E eles vão comer Eles também vão comer o mingau Os gatinhos É bem É bem É mastigado Então agora Aí vai chamar Papai 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 Para dar comida Porque sem o papai A gente não pode comer Porque eu não posso pegar Coisa roda Tá bom Então fala um tchau aqui Tchau Mais um ano que passou Mais um ano Deus te deu Mais um ano Tens agora Na presença de Deus Muitos anos a contar Sonhos a realizar Mais amigos vão cantar Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Saúde Pai Jesus Toda vida Muitas coisas já conquistou Outras coisas vai conquistar Família Amigos irão cantar Parabéns pra você Agora canta assim comigo Mais um ano que passou Mais um ano Deus te deu Mais um ano Tens agora Na presença de Deus Muitos anos a contar Sonhos a realizar Mais amigos vão cantar Parabéns pra você Mais um ano Que passou Mais um ano Deus te deu Deus te deu Tens agora Na presença de Deus Muitos anos a contar Sonhos a realizar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Saúde Pai Jesus Toda vida EchSE Cuidado Muitos anos a trabalhar Mais um ano Pai Uma Rimm Da